Vamos dançar? É? Vamos dançar? Ah, é assim que fala! Vamos! Vamos, gente! Agora dá dança! Eu adoro esse momento! Olha, eu confesso que hoje eu tô com um pouco de medo. Por quê? Porque eu não sei a música que vai tocar. Ah, eu também não. Eu tô completamente boiando na dança de hoje. O problema não é nem a música, é a coreografia. É, por isso mesmo, porque eu não sei como é a coreografia. Se eu não sei a música, menos ainda a coreografia. Mas eu sei que tá atendendo a pedidos do pessoal de casa, porque o pessoal não para de pedir, né? Olha, o pessoal ontem lá do teatro exclusivo comentou que nós arrasou na macarena. Olha que legal! E muita gente perguntou por que não teve dancinha ontem. Porque foi gravado o programa. E o programa gravado a gente gravou antes de entrar essa história da dança no meio do programa, que foi por acaso, né? É verdade, é verdade. O que nós chamamos hoje pra dançar? Pamela Mendes! Quem vai ser nosso time hoje? Tutu! Olha, ela tá ensaiando o Tutu já, você viu? Tava passando os passinhos pra ele. A pequena Claudinha. Ah, não é Gláucia? Bem bonitinha. Pamela, você hoje vai ser a nossa professora. Não, mas essa... Porque além de você saber que música que é, você sabe todas as coreografias de Axé, você arrasa. Não! Você sabe qual é a música? Eu sei a música. Você combinou com o Simar? Mas não, o Tutu a gente não lembra direito, porque o Tutu é o nosso brother, parceiro de Axé. Cadê o Edgar? Cadê a Iris? O Edgar não quer dançar? Cadê o Edgar? Cadê o Durval? Acho que ele saiu. Quem que tá ali? A Renata que tá lá atrás? É a Carol! Vem dançar, Carol! Vem! Bora! Esse momento tá gostoso. Esse e todos os outros. Não, essa não tem coreografia. É? Não tem coreografia. Eu acho que é melhor você ficar na frente, que assim a gente imita você. Não! Eu vou ficar aqui do lado do Arthur. Não! Professora fica na frente! Não! O Arthur que aprovou. Oi Carol! Como que eu vou te imitar? Vem pra cá então todo mundo. Vai, eu fico na pontinha. Ai, adoro esse macacão. Você me empresta? Tá bonita, né? Tá bonita, viu? Tá chique. Deixa eu dar um beijo na Glaucia que eu não te aviso. Oi, bem. Como vai, Glaucia? Tudo bem? Como vai? Oi, tudo bem. A Glaucia aí é da Zimpadinha. Você tá lá. Vamos tocar? Vamos conversar todo mundo então. Vamos lá então. Quem vai cantar? Qual música que é essa? Essa menina tá de brincadeira. Vai acabar aqui passando a mão. Opa! Rebola a bola e o rebolado da rainha. Rebola não tá fazendo todo mundo passar mal. É o movimento da rebol da arquitetura. Logo embaixo da cintura. É a muda! Subiu a temperatura. Que coisa é essa, gente? Logo embaixo da cintura. É a muda! Subiu a temperatura. Eu não tô conseguindo. Eu tô conseguindo. Eu tô conseguindo. Eu tô conseguindo. Tudo, tudo, tudo. É meu parceiro. Pronto. Olha a grande doçama aí, galera! Vamos lá, olha aqui a bandeira, olha aqui a bandeira! Ok! Lá vai a bunda passeando pela feira. Vai conduzindo, vai mudar a moça. Lá vai a bunda rebolando a brasileira. Lá vai a bunda que coisa maravilhosa. Essa menina tá de brincadeira. Vai acabar aqui passando a mão. Eu vou também. saying que pizza fica! Meu coração! Vai correspondence! Parece... Essa menina tá de brincadeira. Vai acabar aqui passando! Vamos lá. E a bunda voce que tinha? Que fazia tudo! Это какая- promotion? Deixa eu ouvir essa câmera! é a bomba, subiu a temperatura, é a bomba bola debaixo da cintura Subiu a temperatura, é a bomba na canadeira, ainda vai vir Vai pra ir,isinina danadinha Lá vai dar piada pela feira Vai conduzindo roundedosa Lá vai Ribeira que pamusta brasileira Lá vai Ribeira que poça maravilhosa É só que é mais nada de brincadeira Vai acabar o que é passando Essa gemada Ela passa, tá difícil A pressão material Rapaziada, tá de olho arregalado De olho não recalou a depressão Só a galera que anda por mim Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo, lindo É um movimento da redonda Que ainda tem pra lá Subiu a tempera Vai, vai, ensina a nós Obrigado, gente Olha, valeu, valeu Olha que ela diz Ela gosta muito Olha, é demais Olha, muito bom Olha Impressionante o rebolado dessa mulher A gente não lembrava a coreografia Mas você mandou muito bem E professora fica na frente Pra gente conseguir imitar Porque eu tava aqui numa dificuldade Olhando pra você, menino Como chama essa música? Raimunda Raimunda? Ah, porque eu entendi muito pouco Do que ele tava falando, na verdade Mas eu fiquei um pouquinho assustada Eu também A gente tava sabendo a coreografia Aí um dia ia ser legal Daí a gente passava, né? O que mais tão pedindo lá? Você gostou, Carol? No Instagram? Gostei, gostei Arrasou, hein, Carol? Eu não sei dançar, Xé Não, não vamos dançar mais hoje, não Só pra saber o que o pessoal tá pedindo Vocês viram? O Insta? O que que tão pedindo lá? Tão pedindo... Hoje? Ah, eu vi que pediram aquele é... Dançar com o duro Ah, eu tô com o duro Você sabe dançar com o duro? É? Pra dançar com o duro Não é assim que fala? Eu não... É duro com o duro Com o duro, né? Você sabe, Pamela, dançar? Meia volta Eu queria dançar carinhoso Ah, então mais bonitinho Ah, é você e a minha sua cara Eu acho muito fofo Minha cara, quer dançar carinhoso, sabe? Ah, eu não sei qual outra eu queria dançar E a dança da mãozinha, você sabe? Hã? Qual que é a dança da mãozinha? A dança da mãozinha? Ah, é das antigas Eu acho que é das antigas também Aquela que é... Ah, essa eu sei É, é Você sabe, é essa? Essa é divertida Imagina a tia Essa é legal Essa é assim Ah, faz assim? Acho que faz, faz Essa, você faz assim na hora da mãozinha Aí depois começa devagarzinho Aí levanta uma mão Aí depois a outra E vai acelerando Aí depois assim e assim Opa Aí vai acelerando É o mesmo passo praticamente a mãozinha inteira Eu não vou participar Por que, tia? Aí eu já fui envergonhada Você achou obsceno pra você esse passo? Eu achei muito forte pra mim Ah, é? Mas forte o que? O movimento Você acha que você não vai dar conta de fazer Por uma questão física? Tia, depois daquela agachada Que você deu na macarena Vai, dá de novo Faz de novo lá uma vez Como é que é? Assim, é... Da macarena A capela? É, a capela Sem música Sem música É Como é que eu passo? Ah! Nossa, que joelho bom Obrigada Como que pedido é uma ordem, tia? Pois é Olha o que vai tocar agora pra gente dançar Ai Ai, meu Deus Ai, ai Ai Solta, DJ Pamela Pamela e Tutu Vai O que é? O Tutu O Tutu O Tutu O Tutu que sabe É A Carol sabe Você sabe, Carol? Não é jantar Não é jantar Cabe? Olha Olha aí Olha aí A mão pra cima Cintura solta Dá meia volta Dança com o duro Não se cansa agora Começou a pesta Mexe a cabeça E dança com o duro Ai, eu não sei A mão pra cima A mão pra cima E sacode duro Não se cansa agora Começou a festa Mexe a cabeça E sacode duro Essa é a malucura Tenga um meu lado Ninguém vai recapar Quero ver meu ceguro Tenga um ceguro Tumamia Tenga um meu lado Vem a skincare Caralho! Vira, Ju, pra lá! Ela é uma onda dinástica, né? Vai! Sai agora! Vai de novo! Nossa, ainda bem! Tá difícil o negócio aqui hoje. Eu gostei desse passo, Flamengo. Achei despertido. Olha! Arrasou! Tia! Tava parecendo que ela tava fazendo a dança do morto muito louco. Aliás, pediram essa também. Ah, essa é bem legal. Não, ela vai deixar pra amanhã. Vamos fazer o seguinte. Amanhã é meu último dia aqui. Ai, que saudade que já tá dando. Vamos colocar bastante sugestão legal de música pro último dia? Vamos! Vou pedir pra você fazer isso lá no Instagram, tá bom? Coloca a sugestão do último dia, o que a gente vai dançar aqui. A dança vai continuar depois, mas é meu último dia, então vamos fechar com chave de ouro. E vai ter surpresa pra você amanhã! Ai, que medo! Você nunca mais vai esquecer. Que medo, meu Deus! Por quê? Porque eu já passei por algumas aqui já com essas coisas. Vai ser inesquecível. Olha lá! Eu quero ver geral pirado. Nessa dança muito louca, eu não quero ninguém. Eu tenho que dar um diretor meu! Daqui a pouco é tão perto. Tchau, tchau!